O inimigo! Ele tem um cheiro forte de medicamento. Passa já o antídoto! É isso que vocês querem? Eita, peda, peda, peda! Ah, é simples assim? Não tem que pegar o antídoto desse fedido aí? Vão pra casa! Zoro! Vão tomar café com leite. Eu vou acabar de vez com esse palhasco! Você acha que vai acabar comigo? Pra forte do Whist Blue como você! Agora vai esquentar! Não tô com tempo pra perder com você, palhaço fedor de fossa! Zoro! Basta aí! Toma! Zoro! Ele tá frito depois dessa! Zoro! 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 Se você for derrotado por um fracote do Whist Blue como eu, eu não vou acabar de morrer! Zoro! 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 O antídoto! Cuidem da Nami! Ah, ah! Mas é pro outro lado, indencio! Tá pendente com these, professor! Certo! Bangkok! Eu enquanto louco! Tchau! Что value fazendo comigo? naui das no meu cuivão! Eu không tenho Restira! Eu fiz eu nem babalagem. Transcrição e Legendas Pedro Negri